Estou aqui para fazer a instalação do aplicativo para aula de experimentação com a professora Sabrina e o professor Rogério. Acessei aqui a unidade curricular e vou seguir as instruções. Por enquanto somente aparelhos Android, tablets, smartphones que tenham câmeras traseiras e a versão para iOS ainda está em fase de desenvolvimento. Se você não tiver o cartão que foi entregue no dia da prova no NEAD, você pode acessar esse link que está aqui para fazer o download e imprimir esse cartão. Depois é importante com esse cartão impresso para poder usar ele na versão horizontal da câmera. Sobre uma mesa, por exemplo, como estamos mostrando aqui. Como aparelho smartphone, nesse caso por enquanto só com Android, faz o download do aplicativo. Então vou acessar aqui o aplicativo, que é arquivo.apk, naquele link ali. Como eu... No caso, o passo 4, né, professor? O passo 4, isso. O passo 4. Como no meu caso, eu vou digitar aqui o endereço, porque eu não estou acessando pelo Moodle aqui, né? www.bit.ly barra 2 W maiúsculo MP W L E. É isso aí. E vou dar um prosseguir. Vamos ver se ele vai fazer o download aqui. Ops. Aqui. Tirar esse negócio aqui. Ah, e deu a opção de fazer o download. Vou clicar para fazer o download. Ele vai começar o download aqui. Aí eu posso escolher aqui, ó, no instalador do pacote, diretamente. E vai fazendo o download aqui. Acho que tem que ser numa internet com uma qualidade boa, porque são 105 megas. Então, é bom fazer na Wi-Fi. Nós vamos acelerar o vídeo, provavelmente, aí, para... Depois o professor Luiz vai dar uma editada. Vamos dar uma acelerada nesse vídeo aqui, para não demorar tanto. A pessoa fica com dor no braço, né? Hum. Esperar a finalização ali no download do arquivo APK. Aí. Foi. Finalizou, ele já abre o... Agora ele vai estar instalando, né? Primeiro ele fez o download. E aqui, essa parte é que tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Porque, como esse aplicativo não foi para a Google Play, o próprio Android vai informar isso e vai pedir autorização para a instalação. O professor Igor vai mostrar como é que faz. Estou fazendo pela primeira vez também. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo esse aplicativo, hein, Rogério? Ah, vai, vai. Já funcionou. Se não funcionar, eu tenho o aparelho. Não tem permissão, não tem configurações. É, no meu caso aqui... Acessa configurações. Acessar as configurações para permitir a instalação. E aí ele vai ter aquela opçãozinha lá. Alguns podem ser de formato diferente. E vai dar essa permissão. Mas, dei a permissão aqui. Vou voltar. E aí vou... Instalar. Vai perguntando se eu desejo instalar este app. Não requer excesso especial. Nesse caso aqui, vou instalar. Aí ele já está fazendo a instalação. Até aparece aqui a logozinha do... Do IFSC ali. Do IFSC. TED Pro Experimentação 2.2. Instalando. Parece que vai funcionar. Está tudo caminhando para que funcione mais. Vai funcionar. Vai funcionar. Todo mundo. Energias positivas. Energias positivas. O importante também é já estar com o volume depois de instalado. Botar o volume. Está lá nas instruções, nos pacientes. Botar o volume no celular. Então, já vou colocar o volume no meu aqui. Que eu geralmente deixo no mudo. É, mas o seu eu deixo no mudo, professor. Para eles terem a surpresa do que vai estar escutando. Ah, então vou deixar... Então, nem fale nada. Deixa para eles. Pronto. Instalado o aplicativo. Você pode abrir ele direto ou concluir e depois abrir pelo ícone, né? Isso. Dê concluído. Vou dar um concluído aqui. Dê concluído. O teu telefone está normal. Pronto. Só volte a tela do Android. Agora a listagem dos aplicativos instalados. Ele não coloca o aplicativo na tela ainda, né? Não. Ele fica lá na listagem dos aplicativos todos. Então, vem para a listagem. E aí procure o TED Pro. TED Pro. Vamos lá. Provavelmente está em ordem alfabética a listagem, né? Ou você pode pesquisar ali, né? Pode pesquisar. ST. Então, já passou aqui. Cadê o TED Pro? Está ali, ó. Ah, aqui, ó. TED Pro. Logozinho do IFSC ali. Cliquei. Aí clicou e aí ele vai iniciar. Aí agora eu vou filmar de longe. Para vocês terem a surpresa sozinhos, né? O professor Igor vai mostrar agora como é que usaria o aplicativo dele já está rodando, né? Ah, sim. Ele também vai pedir que vocês habilitem o uso da câmera, né? Pode permitir. Precisa. Se não, ele não vai deixar acessar a câmera, né? Você precisa acessar a câmera. Traseira. Pronto. Agora ele está... Aí você já está rodando. Está rodando o aplicativo. Aí eu viro na horizontal. Tanto faz. Pode usar na vertical ou na horizontal. E miro na... E mira aquele marcadorzinho que vocês receberam ou imprimiram de novo. Ah, legal. Ficou legal? Bacana, show. Então tá bom. Vocês querem saber o que vai aparecer? Então tentem aí instalar. É isso aí. Falou, professor Igor. Valeu.